Daí a gente vê algumas coisas assim que acabamos por não entender nada. Olha isso daqui. Governador da Flórida quer proibir o uso de dólar digital no estado. Vigilância do governo federal. E eu digo por quê? Porque ele faz parte do governo, ele faz parte do estado, ele é um governador, enfim. E daí ele quer inicialmente proibir qualquer tipo de criptomoeda que tenha conexão direta com o dólar. Daí você já não teria no estado da Flórida BUSD, USDT, USDC, as stablecoins no contexto geral. Você não teria também as CBDCs internacionais, ou seja, se o Brasil faz aí a sua CBDC, aliás, já fez, né? Enfim, tá em fase de teste. Ou a China, ou qualquer outro país. Também vai ser diretamente proibido. E o cara quer proibir até a CBDC norte-americana em território norte-americano. E, claro, o projeto de lei é pra Flórida. Mas, olha só que coisa doida, né? O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou uma proposição de lei que irá proibir o uso no estado de alguma central bank digital currency, né? Que o governo federal dos Estados Unidos venha a implementar nos Estados Unidos. O político é atualmente o grande rival de Donald Trump na disputa pela nomeação presidencial do partido republicano para as eleições de 2024. E segundo o comunicado divulgado para a imprensa, o projeto de lei proíbe o uso de um eventual dólar digital e também veta o uso de criptomoedas que tenham uma moeda estrangeira como lastro e sejam emitidas por banco central, ou seja, CBDCs emitidas por outros países. Além disso, a medida convida outros estados dos Estados Unidos a criarem proibições semelhantes. Então, olha só que bagunça isso aqui, cara. Agora, tecnicamente, o governo norte-americano, ele pode sim emitir a sua CBDC, né? Como República Federativa, né? Enfim, Estados Unidos. Daí, com isso, ele vai... Quem quiser usar a CBDC, que use, né? E entende-se que em determinado momento eles vão virar a chave e não vai poder mais ter o dólar corrente, né? A moeda física. Só que se tiver um estado que a CBDC estiver proibida de uso, eles não vão nunca poder virar essa chave e, inclusive, vão ter sérios problemas. Porque o negócio só vai funcionar se todo mundo aderir da mesma maneira. Mas qual é a motivação que levou esse governador a isso? E está aqui. Bom, eu acredito sinceramente que ele está coberto de razão. A moeda digital é pra nos vigiar, é pra nos controlar, é pra ter o mundo como um todo sob controle, pra que as pessoas não façam coisas erradas, né? As pessoas, elas não têm condições de tomar decisões por si mesmas e escolher no que elas gastam dinheiro delas, o que elas vão fazer. Então, existe toda essa política, essa ideia, esse conceito aí de você centralizar o máximo possível a moeda e, inclusive, os projetos acessórios de cotas de uso de dinheiro ou até mesmo validade para o dinheiro só seriam possíveis se, de fato, você chegar até a CBDC. Então, uma coisa só acontece se a outra acontecer. Então, a moeda digital em si não é um problema. O problema é como vão utilizar a moeda digital. Então, a mesma coisa se você pega, por exemplo, uma pistola, né? A pistola em si é um problema? Não, o problema é como vão usar ela. E daí, de mesmo modo, esse governador, o governador da Flórida, ele quer proibir a CBDC justamente porque ele sabe como vão querer utilizar. Eu não sei se essa é a melhor solução possível. Eu acredito que essa solução não vai funcionar e a gente não tem muito o que fazer, né? Porque, no fim das contas, a questão vai ser o controle, né? Você quer sair totalmente do sistema? Você quer ficar fora do sistema? É praticamente impossível. O único modo seria você ir para um território que os satélites não vão te pegar e você plantar, colher e desenvolver uma comunidade sustentável ali no meio do nada. Seria a única forma. Mas, né, assim, você sabe que isso daí é uma coisa extremamente difícil e beira a proximidade com o impossível. Não que seja impossível, mas está bem perto ali, cara. Porque, de algum modo, até as comunidades que se ausentam até certo ponto das tecnologias, como os Amish, eles têm aí, né, ainda uma certa proximidade com a comunidade, né? Eles fazem produtos para ficar à venda aí para as outras pessoas. Tem algumas comunidades de Amish que, inclusive, tem telefone, enfim. Viver totalmente fora do sistema é um negócio, assim, que eu vejo que é impossível, né? E a ideia desse governador é justamente cortar o mal pela raiz. Eu não sei qual que é a melhor solução, sinceramente, mas eu acredito que nada que possa ser feito vai impedir os intuitos da grande elite mundial de dominar o mundo. Então, o que a gente pode fazer no máximo é utilizar Bitcoin, utilizar criptomoedas. Talvez seja uma alternativa, mas é claro que isso daí é algo temporário. Abertura